E a gente volta a falar de saúde. Cidades catarinenses já começaram a vacinar toda a população acima de seis meses contra a gripe. Felipe Bambás está de volta ao vivo com as orientações para quem quer receber essa dose, né Felipe? Exatamente. É fundamental ter o documento de identidade, também a carteira de vacinação. Não é necessário o agendamento, você pode ir até a unidade de saúde mais próxima e solicitar essa vacina contra a influência. E eu faço questão aqui de trazer um panorama a respeito de como está a situação no Estado. A campanha começou no dia 21 de março e aqui em Joinville, por exemplo, apenas 27% do público-alvo acabou se vacinando. É um número muito baixo, por isso é reforçada a adesão, o pedido de adesão a essas pessoas para que elas possam se vacinar contra a vacina. Aqui em Joinville há 70 mil doses em estoque, é um número bastante grande. Para você se vacinar aqui em Joinville é só procurar uma unidade básica de saúde da família mais próxima, com exceção do Aventureiro, do Jativoca, João Costa e Comasa, porque essas estão voltadas para o atendimento a pacientes com dengue. Outra opção aqui em Joinville é a sala de vacinação que fica na Abdom Batista. Outras cidades também estão nesta campanha, já começaram a se mobilizar e já estão fornecendo a dose, a partir de hoje, da influência para pessoas acima de seis meses de idade. É o caso de Blumenau, por exemplo, o caso de Itajaí, que inclusive tem mais de 19 mil doses em estoque disponíveis para a população. Assim como Florianópolis também já está oferecendo a vacina contra a gripe. E também em Chapecó, Chapecó eu faço questão de destacar, existe inclusive o vacimóvel, que está em atuação sábado e domingo no ecoparque, das duas horas da tarde até às seis da tarde, oferecendo a vacina também no fim de semana. Então é uma campanha que está englobando todo o estado. Cidades já estão oferecendo essa vacina contra a gripe e reforçando a importância das pessoas procurarem essa vacina, já que há muita gente, infelizmente, ficando doente, ficando debilitada em razão desta doença. A campanha de vacinação vai até o dia 31 de maio. Volto com vocês ao estúdio.